Moradores de áreas de risco no Maranhão e Sergipe participaram de simulados no último fim de semana para agir em casos de desastres naturais. A gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo que tem as informações. Essa foi a última etapa de treinamentos na região nordeste, né Isabela? Boa noite. Olá, boa noite, boa noite a todos. Exatamente, Renata. Foi a última etapa lá na região nordeste, mas todas as regiões do Brasil vão ter simulados na questão de prevenção de desastres neste ano. E sobre esse assunto eu converso agora com a Armin Brau, que é diretor de minimização de desastres lá do Ministério da Integração. Diretor, como é que funcionam essas simulações e que tipo de desastres são simulados? Boa noite. Nós treinamos basicamente os desastres de escorregamento de terra, do deslizamento e de inundações, que são os dois principais desastres súbitos que ocorrem no Brasil. E a gente treina as comunidades e treina as defesas civis municipais e estaduais para que elas estejam prontas e aptas a saber o que fazer em caso de desastres. E como é que os moradores são alertados? Como é que funciona essa dinâmica da simulação? Bom, aí nós respeitamos os sistemas de alertas que existem em cada comunidade. Em algumas comunidades existem sistemas de sirenes, em alguns, defesas civis dos municípios, alguns utilizam sistemas de mensagem, alguns utilizam o megafone, algumas são os próprios moradores que têm seus mecanismos de alerta. Então nós treinamos esses mecanismos de alerta, nós simulamos uma situação, levamos todas essas pessoas para um ponto de encontro, simulando também um local de abrigo. E nesse local de abrigo nós aí ministramos como não está acontecendo o desastre, nós ministramos palestras para essas pessoas, para conscientizar essas pessoas do risco que elas estão expostas e preparar elas para elas saberem como agir no caso de um desastre. E quais vão ser as próximas regiões que vão receber essas simulações? Já nos próximos meses nós vamos estar realizando essa simulação nos estados do norte e centro-oeste do Brasil. E no final do ano, no meados do segundo semestre, vamos estar realizando essa simulação no sul e sudeste, visto que o período de chuva se aproximará no verão naquelas regiões. Então para algumas regiões tem a ver com a época do ano, justamente já para preparar os moradores, não é? Exatamente, como foi feito agora no nordeste, o período de chuvas, a quadra chuvosa se aproxima no nordeste e quanto mais próximo nós estivermos desse período chuvoso, mais viva fica essa informação, essa sensação, essa percepção do risco dentro das comunidades e melhor a gente prepara as defesas civis porque elas estão preocupadas com esse período de chuva e a gente preparando na chegada de um momento crítico nós temos melhores resultados. E não é só a defesa civil que participa desse simulado, são várias entidades que tem que estar coordenadas para tudo funcionar direitinho, não é isso? Exatamente, o objetivo do simulado ele visa atingir primeiramente a população, em levar a população a informações e treinar a população para ela saber o que fazer e também visa preparar as defesas civis locais, porque uma vez que acontece um desastre, é necessária a articulação de diferentes organizações. A defesa civil municipal, os corpos de bombeiros, a polícia militar, a guarda civil, os órgãos de saúde, as diferentes organizações têm que conversar, saber como falar, como agir no momento do desastre. E para isso a gente prepara essas comunidades, essas organizações defensivas municipais, para que elas desenvolvam seus planos de contingência, que são planos que são aplicados na hora em que o desastre acontece. E precisa de um trabalho de sensibilização para esses moradores participarem dessa simulação, para mostrar a importância dessa simulação. Exatamente, nós costumamos dizer que a percepção de risco da população, no Brasil, ainda é um pouco baixa e nós trabalhamos muito nisso, para que a população tenha esse senso. Então, é muito comum, nós chegamos em algumas comunidades, as pessoas, por não estar chovendo, por ser uma simulação, não quererem sair de suas casas. Aí nós temos que fazer um trabalho de formiguinha, um trabalho de várias pessoas empenhadas nisso, para sensibilizar essas comunidades, para que elas saiam e com isso elas vão ser treinadas, vão ser preparadas e vão saber como agir. Tá certo, diretor, muito obrigada pelas informações. E Renata, só na região Nordeste, 1.600 pessoas foram capacitadas, entre técnicos e moradores.